Uuuassssssssssssssобыç Achei Minha beleza me faz confusão Opa, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Eu to com chapéu, ta tipo quem? Zé pequeno Zé pequeno é marginal burro No vídeo de hoje, eu resolvi reagir aos meus memes Pra quem não sabe, lá no twitter tem uma página chamada Memes do Batista Miranda Você sabia que tem uma página no twitter chamada com meu nome? Não sabia Tem uma página aqui no twitter Eu to me senti O Brady Pit na área Brady Pit Brady Pit Então, se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal Ativa a notificação, porque eu nem sabia Que lá no twitter tem uma página com meu nome Isso porque eu não utilizo muito o twitter Hoje eu vou reagir a esses memes com vocês Eu to postei os memes que eu vou reagir aqui No instagram, pra você que não me segue no instagram Esse que ta passando aqui agora, segue lá Vamos trocar alguma ideia ai Vamos trocar alguns nudes ai Nudes não né É isso ai, vamos ver os memes que fizeram acerca de mim Vou abrir aqui o meu twitter Ta aqui o meu twitter, agora nesse momento eu to no meu twitter Vocês estão a ver Olha, postei essa foto aqui, bem interessante Eita p**** que frio é esse? Coloquei esse casaco ai Pra me proteger desse frio, até parece que eu estou morando na cidade do Pai Natal Olha só, meu twitter é tão interessante que eu postei que eu estou morando na cidade do Pai Natal O nome da página do meme é Baptista Memes A minha internet é tão péssima Estava naquele traço Nepal até, é traço de tapanha aqui Olha só Na minha capa da página É arrombado Meu Deus Eu não mereço isso 5 seguidores criados nesse mês Mandem seus memes para o perfil O perfil é de um fã E não é oficial Tenho fã Caramba A minha foto de perfil é aquela aqui Eu to bem exótico Do que tiraram do instagram Tô na praia Postaram ontem Hoje nesse caso Postaram hoje Acho que você já assistiu esse filme É Minha Minha que? Minha família é Minha mãe é uma peça Acho que é assim Não sei se vocês também já viram o filme Minha mãe é uma peça O meme fizeram da seguinte forma Minha mãe é uma arrombada O filme Tá vendo a cara das pessoas? Tá tudo minha cara Tudo Isso Eu mereço isso Eu mereço isso Outro meme Que tem aqui nessa página É um meme que Esse meme Isso não é meme Isso não é meme Baptista careca com tumor cerebral Tá vendo a minha cara? Tá tipo papa Tá vendo uma papa aí Tô com tumor cerebral e tu vai rir Onde é que se viu isso? Hã? Isso não existe Sim O meme que fez mais sucesso no meu Instagram É esse aqui que eu vou ver agora Não fui eu que criei Mas é um meme de arrombado Quem é arrombado? Você Não, não sou Por que é que vocês me chamam arrombado? Você fez um vídeo com arrombado? É porque eu fiz um vídeo com o Teorosquito As pessoas vão ter o direito de me chamar arrombado Vocês que me assistem E me chamam arrombado Eu tenho o meu direito Parem de me chamar Arrombado Esse canal é Family Friend 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 Já falei Esse meme também eu vi lá no Facebook Tá viralizando a página de memes do Teorosco E o meme é o seguinte Batista chamando a mãe dele de arrombado A mãe dele Minha mãe ficou assim surpresa Tá vendo? Minha mãe ficou surpresa O Orochi Fala Fala Ou seja Esse meme tá mostrando que o Teorosco é uma mãe influencer Mas infelizmente ele não é Ele é alguém bué fixe Se bem que se enviamos alguns no Eu não acredito que eu tava gravando Os meus memes Os meus memes Os meus memes O meme que eu mais gostei E eu ri muito quando ouvi Esse meme aqui O filme Meu Malvado Favorito Não sei se você já viu Gru Isso aí Em Portugal é Gru Mal Disposto Não ri É de Portugal Tá rindo Ninguém se duvida Que você gravou com o Teorosco Ele falou Ele falou de Portugal Vai 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 Não, ele pode falar Um beijo pra todo mundo que é de Portugal Amo você Amo também o Deu Gucão né Você brinca a toa Deu Gucão Vi que descobriu a Angola Ele descobriu a Angola como? Ele só viu Falou Vamos lá Descobri a Angola Eu já disse que é do filme Meu Malvado Favorito né O meme é Meu Malvado Favorito Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Esse aqui é o Mai Conquiste? Esse aqui é o Mai Conquiste Conheces? Conheço É quem? É o Mai Conquiste Mai Conquiste é quem? Se inspirar no Peel de Baio Conhece Então foto tem pessoas que eu gosto Tem pessoas como Luba TV Conheces Luba? Não Não conheço Luba Luba TV? Faz o mesmo conteúdo Faz o mesmo conteúdo que o Tio Rocha Versus o Kotaka Tem Kotaka também nessa imagem aqui Kotaka Você conhece? Vem, vem, vem Esse aqui é o Kotaka Ele é quem? É o Kotaka Kotaka é quem? Mas olha Um grande abraço para o dono da página Um grande abraço para você Que criou essa página Eu me sinto muito feliz Em saber que Tem sempre alguém Que não faz nada da vida E criou uma página minha Para brincar Eu posso ser irônico Eu tenho aqui alguns memes Aqui no telefone da minha irmã Para quem não sabe Me roubaram o telefone Conhece o que de Bingala? Vamos ver se ele conhece O que de Bingala? Bangala ou Bingala Ou algo assim Você todos os dias vai Você todos os dias Você todos os dias Você tem o site dele Conhece esse? Esse tipo de novela? De novela? Você ta vendo o site Aquele site que você gosta? Não ri Falei do site que ele gosta Ta ri Não sei qual é a comparação Eu tipo Olha eu também Sinceramente eu não vou entender Você que fez esse meme Eu não vou entender o meme Porque você fez esse tipo de meme Porque Se eu soubesse o que ele faz Você sabe Não sei Ta vendo o site que você gosta? Ele faz publicidade Sinceramente Quando me mandaram esse meme Eu não vi nenhuma graça Porque eu não conhecia ele Tipo Não conhecia mesmo ele Olha as pessoas tão me desconfiar Tão desconfiar Tão só que eu ta mentir Eu não lhe conhecia mesmo Mas as pessoas Eu postei nos stories Eu também postei nos stories aqui no YouTube O YouTube removeu Porque falando conteúdo impróprio Eu falei como assim? O outro meme Que eu vi E ri muito É um meme que vocês fizeram Eu não sei que jogador Que tava aí atrás Mas vocês fizeram um meme com a minha cara Do Fodas Fodas Se você tiver uma ideia Ou se você tiver um meme com a minha cara Me mande lá no Twitter Que eu vou ver o meme E provavelmente vou fazer uma parte 2 Reagindo aos meus memes Agora fazem meus memes Se você é memero Se você faz algum meme Segue a página lá E posta o meme No Twitter E me identifica E claro Pra mim ver E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Angola Quero mandar um abraço pra Portugal Pra Moçambique Pra Santo Homem e Príncipe Até amanhã Falou Johnny Depp Ei Ei Você tá levantando meu astral Estupido Johnny Depp Hein? Hein? Mimita Tô mesmo no teu boca O Inglaterra vai acabar Ele 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 vai ficar Ele vai parar Ele vai acabar Ele vai acabar Tchau, tchau. Tchau, tchau.